O que você faz de protesto? Só que a gente vai começar com mais um episódio do Show de Bola Política. O maior podcast de apostas esportivas do mundo. Ô Moís, vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente tá aqui no site Aposta Ganha. Galera, se você ainda não tem cadastro na Aposta Ganha, uma das melhores casas do Brasil. E aqui na Aposta Ganha tem cashout, viu Moís? Aí sim. Aí já ajuda, hein? Aí os primos já podem lucrar, hein? Vai ficar um link aqui também pra você garantir já o seu crédito de aposta. Só pelo cadastro. Você só se cadastrando, você já ganha o seu crédito. Se você não gostar da casa, você não precisa depositar. Sou muito coerente aqui com o meu público. Mas se você gostar, vai ficar um link aqui na descrição pra você garantir já o seu crédito. E vamos pegar aqui um palpite aqui do Moís, o Odis Alta. Vamos ver se ele consegue alguma coisa. O que você pode pra gente, levando em consideração, que esse podcast é passado aqui uma semana, né? Então o que você poderia passar pra gente ali? Tem a aba de futebol, tem vários campeonatos ali, se você quiser ver, né? Então tem todos os destaques aqui de baixo, tudo mais. Vamos na Alemanha. Vamos na Alemanha, vamos lá. Segunda divisão. Ali na Alemanha. Clica. Isso. Ali a segunda, Bundesliga. Show. Aí aqui, ó. Tem o do dia 25. Já pode ali, já. Já pode. Já pode. Schalke. Dois e meio. Vamos lá. No Schalke lá em cima. Mais opções. Ali, ó. Mais dois e meio já tá ali. Um e cinquenta e três. Aqui, ó. Aqui, ó. Um e cinquenta e três. Sobe. Pra lá. Mais uma. Aí, aí. Isso. Show. Boa. Vamos lá. Mais. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Hambúrguer dia 26, né? Hambúrguer. Cadê? Hambúrguer. Hambúrguer aqui, ó. Dia 26 e Renault. Ambas marcam. Tá ali a quarta. Um e quarenta e dois. Show. Agora, se você gosta de coisa arriscada, eu ia fazer uma bagulha aqui. Porque... Fazer uma bagulha aqui. O que que acontece? É. O Schalke, um sete e sete, né? É. O Sampoli, um sete e sete. Sampoli. É. Eu não aposto na aposta ganha, não. Mas, assim, em outras casas que eu aposto, quando tem os dois times com a mesma cotação, assim, na mesma rodada, tem uma zebra entre os dois aí. Tem alguma coisa ali? Tem. Tem uma zebra. Tipo, o Schalke, ele pode golear esse time aqui, o Sampoli perder. Porque Sampoli com o Max Bull, o Sampoli é favorito, né? Sim. O Schalke lá também é favorito. Aí, quando eu uso o meu método, o que que eu faço? Eu pego os dois, eu sei que um deles vai pegar uma odd alta. É. Aí, eu faço X handicap aqui, aqui eu pego handicap. Entendi. Aí, eu mudo outro... Outro... Outra aposta, eu coloco ali, ele ganha um handicap aqui, X. Mas, aqui, eu vou no over pra ganhar, Luca. Vamos lá, hein? No over aqui no Sampoli. Sampoli, isso. O quê? Dois e meio? Dois e meio. Então, vamos lá no quarto, quinto quadrante lá, um e cinquenta e quatro. Mais pra lá. Isso. Aí, já teve uma tripla ali que tá dando uma odd de três e trinta e cinco. Vamos agora no... Na primeira divisão da Alemanha. Primeira divisão da Alemanha. Da Alemanha? Vamos lá em cima na Bundesliga, lá em cima. Show. Isso. Dia vinte e cinco também. Leipzig ganha. Leipzig, um e quarenta e nove lá em cima. Ele ganha. Cadê o Bayern? Bayern e Munique. Bayern e Munique? Sim. Bayern e Munique aqui, ó. Um e oito. Eu não aposto. Muito baixo, né? Aí, ali já é pra setembro, já, né? Aí, setembro, já. Vamos na Turquia? Turquia? Isso. Vamos aqui, ó, Turquia aqui do lado, aqui, ó. Turquia tem a Superliga e a Liga 1. Qual vai? Primeira. Primeira? Primeira divisão. A de baixo. Não, a primeira é a Superliga. Superliga, Superliga. Primeira divisão. Sobe. Galatasaray. Galatasaray. Aqui, ó, Galatasaray e Istambul Sport. O Galatasaray fazer dois gols no jogo. Sou ele fazer dois gols. Então, vamos lá. Em Opções. Clica em Opções. Vai na aba de gols. Clicou em gols? Desce. Aí, fora. Fora ali, ó. Fora. Total de gols. Aí, tem mais que dois e meio e menos que dois e meio. Não tem a opção dele fazer dois gols, né? De dois gols, vamos descer. Desce. Peraí, peraí. Casa. Tem aqui, ó. Fora a quantidade exata de gols. Dois gols ali, ó. Zero ou um ou dois ou mais de três. Aí, tá dando um. Um gol? Um. Um gol. Odd 3, 68. Isso. Show. Pode fechar lá. Vamos ver quanto tá dando a odd? Tá dando uma odd já de 18. Tá interessante. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí, ó. Se você apostar 20 reais, já volta 366 reais. Tá top. Tá top. Então, ali, ó. Ali já tem a múltipla top do Moise. Então, ó. Schalke. Schalke versus o Holsten, né? Mais que dois gols e meio. Hanover e Hamburgo. Ambos marcam sim. São Paulo, mais dois gols e meio. Desce ali do lado. Ali tem. Isso. Show. Desce, o Leipzig vence e Galatasaray pra fazer um gol. Show de bola, galera. Aqui, ó. Tem a aposta do Moise. Então, odds alta, batendo. Odde 18, 35, hein? Vamos bater, vamos... Já paga um combo, hein? E aí? Vamos dar um nome pra essa múltipla. Vai ser lá. Qual o nome da múltipla? Essa aí... Essa aí, vamos botar aí... Múltipla show de bola? Múltipla show de bola. Boa? Boa aí, ó. Múltipla show de bola, então, hein? Múltipla show de bola. Aí nós vamos fazer, então, vintão pra voltar a R$366,00. Odde top aqui pra você fazer. Apenas ali, hein? Já vai pra cima, já. Uma das melhores casas do Brasil. Apenas ali, hein? Apenas ali, hein? Apenas ali, hein?